Mi, 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 mi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Putzione Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui, cara, eu vou trazer com vocês vídeo aí, vídeo da nova atualização do Minecraft Poxy Edition, cara E hoje é mais um vídeo aqui adicional pro que tá por vir aí E eu vou mostrar pra vocês hoje basicamente a, vamos dizer que a mecânica do golfinho né cara Que vai ser o mob que vai ser adicionado no The Aquatic Update, eu acho que é isso né cara Que é a próxima atualização do Minecraft se eu não me engano né E no caso vai vir pra todas as plataformas, vai ser a próxima grande atualização E no caso essa mulher aqui que se chama Maria Lemon Que no caso é uma desenvolvedora do Minecraft Java Edition Postou aqui né cara, e um dos desenvolvedores aí retweetou, foi o Slice de Slime Que é um desenvolvedor pouco conhecido aí, mas postou o vídeo aí já da mecânica do golfinho cara E tá bem interessante mesmo, não sei se o vídeo vai ficar em alta resolução aí na edição Vou tentar melhorar um pouco, é porque eu acho que ela postou e ficou nessa resolução mesmo Mas no caso a gente pode observar que tem 4 golfinhos aí E cada um deles no começo tá em um lugar diferente né cara Deve ter mais de 4 golfinhos, deve ter uns 5, 6 por aí Não estou conseguindo contar direito Mas vocês podem ver que eles conseguem saltar entre as muritas aí que tem né Que no caso era um bloco de madeira de carvalho E as divisórias ali cara, não são nada pra eles Eles conseguem saltar de um lado pro outro E é bem interessante mesmo Porque a gente pode perceber que o golfinho aí vai ser um mob que não vai ser adicionado Só né cara, pra tá enfeitando lá Provavelmente ele vai ter algumas mecânicas interessantes aí E que você vai poder usar pra fazer alguma coisa beleza Não sabemos ainda o que você vai conseguir fazer né E vocês podem perceber que tá meio sem resolução mesmo Mas o spawn dele tá ali do lado do... Como é que é o nome? Do balde de água E tem um bloco de terra E tem mais um negócio ali que eu acho que é o observador Cara, eu não consigo ver direito daqui Mas acho que é o observador ou é o dispenser Ou algo do tipo aí Então no caso é bem interessante Beleza, eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque Eu sei que as pessoas estão muito empolgadas aí Estão soltando muitos conceitos de Minecraft né cara E fica agitando o pessoal Mas no caso esse aqui é um vídeo realmente da nova atualização cara E eu acabei de seguir essa mulher já porque Acho que ela vai postar mais coisas aí E provavelmente eu vou trazer no canal o mais rápido possível beleza Trazer eu vou o mais rápido possível Aí já outros 500 né Mas então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo é seu like O Twitter dela vai tá aí na descrição Se você quiser acompanhar também ó Arroba MiaLemN Sei lá o que que é cara Esse arroba aqui é meio estranho MiaLemN Mas vai tá aí na descrição o link beleza Pra você tá seguindo ela Vou deixar Acho que vou tentar deixar o link direto aí Já desse Twitch Pra você já ver também Então você Sei lá Se quiser gravar Se quiser fazer alguma coisa Grava aí né cara O canal é teu Mas então basicamente foi só isso aí Mas galera Se inscreve no canal também Se você gostou E é nóis Falou Tchau Tchau Obrigado.